A verdade é que hoje tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha de produto e de hoje que eu não trago nenhum produtinho da Vita Seiva Gente, eu tô no negócio de não comprar produtos pra fazer resenha porque eu não sei o que tá acontecendo Mas essa semana inteira a farmácia vi e resolvi, por que não? Então, hoje tem resenha da Vita Seiva e faz tempo que eu não trago nada dela Se eu não me engano, acho que a última que eu trouxe foi alguma coisa com babosa, tá? E essa daqui é de rosa mosqueta Mas antes de a gente falar disso aqui, dá like nesse vídeo e se inscreve no canal Ativa esta medita sineta e segue lá o Insta, tá? Apesar que tá bugado, de vez em quando eu posto alguma coisa Então vamos lá falar da resenha de hoje que é um crime, que ele fala que ele é regeneração É o segredo, tá? Esse aqui é o de rosa mosqueta Óleo de rosa mosqueta Bálsamo capilar Regeneração antioxidante Cabelos nutridos e maleáveis Eu comprei dois desse, tá? Um foi um bálsamo de mandioca E esse daqui E pelo visto, os dois vêm com a mesma proposta De regeneração Só que esse daqui, ele é um antioxidante Já o outro que eu comprei, que eu vou trazer resenha pra vocês em breve Ele é uma nutrição, tá? Mas vamos falar Desse daqui Que é o de óleo mosqueta Vamos lá para a nossa hidratação Cabelos levadamente lavados Tirei todo o excesso de água da toalha E vamos usar o nosso bálsamo capilar de rosa mosqueta Para cabelos fracos e quebradiços Com ação regenerativa total Minha fórmula foi desenvolvida com o extrato vegetal da rosa mosqueta Uma flor rica em ácidos gráficos Nutritivos, vitaminas A E do complexo B E propriedades antioxidantes Promovendo hidratação e nutrição profunda E estímulo à produção de proteínas e colágeno Fortificando os fios E devolvendo brilho, elasticidade e textura saudável aos cabelos Bom, vocês viram aí o passo a passo Tudo bonitinho aí para vocês Bem explicadinho O cabelo eu deixei agir por 20 minutos nos fios Mas essa hidratação é aquela hidratação Para quem diz que não tem tempo de cuidar dos cabelos Pois é, você pode ficar com ela nos cabelos De 2 a 3 minutos no banho Então não tem desculpa, tá? Hidratação de 2 minutos ou de 20 minutos Por critério de vocês Tem também o kit com shampoo e condicionador dela também Gente, vocês encontram os fios da Vita Seiva em farmácias ou em lojas de cosméticos É bem fácil de achar Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$21,00 Nesse pote de 250 gramas, tá? Essa daqui é bem cheirosa Eu não achei o bálsamo tão cheirosinho assim não Mas, no caso, o de mandioca Mas esse aqui de óleo mosqueta Ela é bem cheirosa A luz vai estourar a... Vou botar assim Ela é um clime consistente Mas não é um clime denso, tá? Mas é consistente E a textura dela é tipo um óleo Ela é meia... Sabe aquele clime meio oleoso? Tão vendo? E tem um cheirinho maravilhoso que fica nos cabelos Eu fiquei até tentada de comprar o shampoo e o condicionador Pra fazer um kit Né? Sensacional É... Como é que eu posso falar? Quando você aplica Ela é uma hidratação bem desembaraçante Você consegue desembaraçar os fios Desembaraçar os fios Na hora que você vai lavar Você sente realmente o cabelo desmaiar na sua mão É simplesmente sensacional Eu gosto muito O resultado foi esse Eu deixei o cabelo secar Tá? Fiz a... Sequei o cabelo com a escova E o cabelo tá assim Com esse brilho Olha o brilho que tá o cabelo Tá bem levinho Bem macio Eu achei que deu uma nutrição maravilhosa nos fios Gostei muito do resultado Olha isso Eu não sei mais que cor está o meu cabelo Tá? Então não me perguntem Eu não sei se ele tá um vermelho Se ele tá um castanho Eu não sei Eu não sei se eu meto preto Fale aqui nos comentários O que eu faço A cor desse cabelo agora Tá? Porque eu não sei o que eu faço Tá bom? Vamos voltar pro assunto Tá aqui a dica pra vocês Vitaceiva Óleo de rosa mosqueta Que é simplesmente sensacional Um bálsamo capilar Regeneração e antioxidante Para cabelos nutridos e maleáveis Né? Diquinha pra vocês Se vocês já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu sabia de vocês, tá? E até o próximo vídeo Se gostou Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta Que eu fui E até o próximo vídeo